Viver, brilhe a sua luz Eu levantei uma coisa que o pastor colocou aqui Sobre como ele colocou um pouco de política, estrutura e oração Eu já fiz debates aqui onde o pastor falou Olha, oração não tem efeito nenhum na política Na escolha política de uma eleição Portanto, não fique orando, vote Era um pouco dessa palavra Isso aqui deu um debate de louco aqui no Atenas, na geral Como é que você vê a percepção? Porque eu acho que eu não vou nem entrar na política em si Mas no efeito da oração em si Daquele de a oração, mas eu não tenho obras Eu estou orando pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado Mas eu não estou fazendo ação Como é que vocês entendem esses dois dados Do orar e da prática da obra em si? Perfeito Boa questão Isso dá um debate tremendo Enfim, eu penso o seguinte Que a gente tem que ter uma percepção bem clara Das duas coisas A gente tem que orar sim, é claro, e todo o tempo E a gente também precisa ter a consciência de exercer o nosso voto É até comum, a gente encontra por aí algumas pessoas falando Irmãos nossos, que falam assim Ah, eu vou anular, ou eu vou votar em branco Particularmente, a minha opinião é que a gente vai estar perdendo É um direito ao exercício, mas a gente vai estar perdendo a oportunidade Mas enfim, em relação a isso A orientação da Bíblia é a seguinte Que o Senhor, ele tudo inclina conforme o seu querer O coração do rei está nas mãos do Senhor Agora, o exercício da nossa cidadania Do fortalecimento, como a gente ouve muito Da nossa democracia Passa por aquilo que nós Reflete na urna aquilo que a gente pensa Então, eu acredito que A gente tem que orar sim E a gente tem que direcionar a nossa ação É diferente de dizer que eu estou apoiando É um determinado político Ah, eu estou apoiando o pastor aqui E tal, não é isso Uma coisa que é interessante também Não é tanto para... E eu vi isso cedo falar nesse dia Não é tanto também, André Para mudar o destino de um... Ah, Deus abençoa aquele candidato Ou muda a cabeça daquele candidato É que às vezes, quando você está conversando com Deus Ele muda a sua escolha Isso Você ser, Deus, poxa, eu estava pensando nessa pessoa Me ajuda a ter clareza E às vezes ele fala alguma coisa com você Olha, não sei se ele escolheria candidato também Alguém pode até bater depois Como é que Deus vai escolher... Não, mas Deus às vezes muda o teu coração Para como você vai lidar com situações assim Não só no voto Em qualquer exercício de cidadania Exatamente De ajudar pessoas Acho que a oração não é tanto para mudar a situação É mais para mudar você também A gente ora muito pela situação Mas a gente vê que no fim das coisas Deus muda a gente ao invés da situação E a gente, através de um exercício De uma ação, podemos mudar a situação Há um princípio que diz Que quando eu estou orando Eu preciso ter a consciência clara De que eu sou a primeira pessoa Que pode ser resposta da minha própria oração Então se eu estou orando pedindo a mudança Eu devo ser essa mudança Está disposto a ser agente dessa transformação A questão da oração Para questões políticas Acredito incondicionalmente Que assim como todos Todas as ações que dependem do homem E a Bíblia ensina em diversas coisas O agir, o organizar Aquilo que você pode fazer Jesus manda fazer Tira pedra O que temos aí Cinco pães, dois peixinhos Enfim, tudo A ação do homem E o passo de fé Acredito que a oração é incondicional E negociável Tem que ser feita Agora as ações Que a pessoa tem que tomar Em relação a determinação política Primeiro é exercício do voto E segundo Ele tem que se lembrar Que ele também é um político Nós vivemos num contexto político-social Então se você quer mudanças lá Você tem que ser mudanças cá Como político, como social Você tem que ser a referência que você quer Que a sociedade tenha Para que aí sim você comece a mudança Então requer a oração Mas também requer muito mais a ação Não que uma tenha mais peso ou menos peso Em todas as circunstâncias A oração é incondicional Agora a ação também Se eu vou deitar numa rede Eu quero ter um bom emprego Sem uma boa formação Manda um maná Que eu estou aqui Não funciona Você tem que ser referência na sociedade Trabalho, honestidade E a oração Deus vai dando a direção Relacionamento, intimidade Foi o começo E talvez aquela percepção Bíblico Especialmente Do Velho Testamento De que Deus levantava E tirava reis Imperadores E talvez quando se diz assim A oração hoje Ela tem efeito Para colocar ou tirar Um presidente do Brasil Por exemplo Ou um governador do nosso estado Ou um prefeito Do nosso município Que efeito Que poder a oração tem nisso Porque hoje O mundo não vive Debaixo de uma teocracia Não é isso? Eu acho que a questão Pega exatamente aí Agora A partir então de nós Como você colocou Como foi bem Bem colocado aqui A partir de nós Será que se nós Tivéssemos a consciência Do poder Que existe No relacionamento Na intimidade com Deus Na busca da orientação Divina Para que nós Pudéssemos tomar As nossas decisões Nesse nível temporal Que a gente vive Nesse nível Material e humano Será que talvez Nós não tivéssemos Maior influência Em tudo isso E quando você tira um pouco A influência do espiritual Naquilo que é secular E político Até mesmo Então você está dizendo o que? Deus está fora do governo Das coisas que acontecem No nosso universo Na nossa dimensão hoje Não Ele continua no controle Até mesmo Todas essas questões Que a gente Tem visto Em termos de Calamidades Ou em termos De Perseguição à igreja E tudo isso Se você Buscar Na palavra Você vai ver Que está lá Nada está fora Do controle de Deus Então eu entendo Que sim E essa é uma das grandes Propostas da campanha Mundial de oração Uma das grandes Propostas É que nós Estejamos Clamando Pelos Povos Pelas nações Pelos governos Pela igreja A igreja de Cristo Como corpo Que nós estejamos Intercedendo Para que possa vir Um tempo De mudança Um tempo De avivamento Sei que alguns Não entendem E não acreditam Que através De um Levante Um despertar De oração Como esse Por exemplo O mundo Possa ser mudado Mas Se nós Não cremos Nisso Então eu acho Que nós estamos Negando algumas Porções Bem claras E direcionadas Da palavra Porque Deus É soberano O Senhor Pertence à terra E tudo que nela Se contém Não é isso? E dentro dessa percepção E a questão da intercessão Pelos Pelos governos Instituídos É Um mandamento Claro também A igreja deve Interceder Pelos governos Instituídos Até porque nós Como cristãos Nós entendemos Que a autoridade Política Ela é constituída Pelo Senhor Então nós devemos Orar por eles E quando a gente Fala em termos De mudanças A mudança A gente entende Que a mudança Vem através Da oração Através de um Avivamento A mudança Ela tem que partir Através de nós Como igreja do Senhor Nos posicionarmos E orarmos Como a palavra de Deus Diz que se o Seu povo se chama Pelo teu nome Se humilhar E orar E buscar E se converter Dos seus maus caminhos Que o Senhor Ele perdoaria Os nossos pecados E sararia a nossa terra Então o Senhor Ele pode fazer Mas isso depende Exatamente isso mesmo Às vezes a gente ora Pensa que não Mas a gente ora por tabela Porque quando a gente ora Por uma questão social Deus Tantas crianças Passando fome na rua Não sei o que Não esse processo Passa por nós Pela igreja Mas passa por um processo Político de administração De distribuição de renda Algo muito além Que às vezes a gente Nem entende Mas Deus Sabe para onde vai E vai sondando E ele vai fazendo As coisas acontecer Eu acho que Uma coisa A gente vive num país ainda De cultura muito católica Embora eu já falei Isso aqui há muito tempo Eu acho que Essa questão de Enfim Também para mim Não faz muita diferença Mas evangélicos Ser maiores que os católicos Para mim Para mim é quem É quem frequenta Uma igreja É católico ou não Então há muito tempo Já num domingo Existem mais evangélicos Professores da fé evangélica Do que católico Católico O pessoal nasce no Brasil Mas existe muito isso De reza É oração É oração É reza E às vezes Você vê até Na mídia Quando o pessoal Não entende muito bem É colocado Que às vezes Por exemplo Está um jogo de futebol Já vi muito isso E o cara está orando De salar o jogador O goleiro rezando A gente tem isso Qual é a grande diferença Porque tem muita gente Que está nos assistindo Que para ele reza A oração É a mesma coisa Vocês veem Uma diferença muito grande Enfim Forte entre o que é oração O que é reza Será que a gente tem A prece também Vou fazer uma prece Será que a gente tem Como talvez Didaticamente explicar O que seria Qual é a grande diferença Entre prece Entre reza Entre oração Ou se não tem André São nomenclatura diferente De acordo com Cada religião usa Olha só a questão da reza Em relação a oração O que eu percebo E que eu tenho Como conhecimento De diferença É que geralmente Os católicos Eles rezam Por uma intercessora Talvez às vezes Por Maria E fala para Jesus Alguns credos Católicos Fala também Do reconhecimento De Maria Alguns credos Católicos Também fala de Jorge Então Esses detalhes Que podem ser O grande diferencial Agora se você ora Em nome de Jesus Ou se você reza Em nome de Jesus Meu irmão O nome que você vai dar O que você está fazendo Pouco importa Você está falando Direto com ele O véu se rasgou E é com ele Que você fala direto Então eu creio Que se ele está falando Em nome de Jesus É uma oração Se for reza Pode chamar de reza É o que menos importa Pelo menos Pela nossa parte É uma dificuldade Uma dificuldade Culturalmente E vamos dizer E vamos dizer assim Naquele conhecimento Aquela elaboração mental Nossa tem sim Por exemplo Alguém pede para você Ah você Faz uma reza por mim Lá na sua igreja A primeira reação Nossa vai ser qual Não vou orar por você A gente já manda Não vou rezar não Vou orar Vou orar por você A gente tem dificuldade De assemelhar Isso Porque a questão Ela fica muito vinculada A esse processo De repetição Por exemplo Se você fala assim Ah vou rezar o Pai Nosso Você não tem tanto choque Por quê? Porque o Pai Nosso É uma oração Que vai sendo repetida E sempre as mesmas palavras Embora a gente saiba Que tem uma profundidade De conteúdo Mas agora Se você vai falar com Deus Como foi colocado aqui Espontaneamente Então você já entende Isso como uma oração Então eu acho que Pelo menos Numa elaboração mental Para evangélicos E católicos A reza e a oração Tem duas dimensões Ou duas frentes Perspectivas diferentes Tem alguns detalhezinhos a mais O católico Às vezes ora até pelos mortos Pede para orar Na hora do enterro Pede para orar Não pelos vírus Direcionamento Exatamente Pede direcionamento Para oração não Para a reza Para a reza E geralmente Com palavras já Preconcebidas É bom lembrar Que nós somos católicos Apostólicos Só não somos romanos Só não somos romanos Acho que é coisa Para outra discussão A ideia era protestar Era reformar Ficamos protestantes Porque não foi aceito Então nossa raiz Está lá Não me admiro E eu também já pratico isso Às vezes de orar Pautada na Bíblia Usar referências E uma das defesas É uma oração Sistemática Comum na igreja católica Apostólica romana Entendeu Ou outra apostólica Enfim Romana Então é uma prática comum Não vejo um grande problema Porque você está orando Pautado na palavra E a palavra tem valor A palavra tem efeito E uma das grandes defesas Da reforma protestante Era o retorno do sacerdócio Individual Exatamente Sacerdócio universal O crente sendo um sacerdote Então isso implica Na intercessão E na oração E tira um pouco Esse conceito Da reza em si Eu fui criada Na igreja católica Então conheço muito de reza Meus pais Meus avós Eram católicos E aos 17 anos Eu fiz a opção E aceitei Jesus Então para mim Como pessoa O indivíduo A diferença Entre a reza E a oração É o conforto Que eu sinto Quando eu estou orando Porque na verdade Quando eu rezava Eu falava algumas palavras Decoradas Era uma reza pronta Eu não colocava Na minha oração O meu sentimento Eu não colocava Na minha oração O meu desejo Eu não expressava para Deus Aquilo que eu tinha Em projeto E o que faz a diferença Para mim Como pessoa É o momento Que eu estou orando É de verdadeiramente Eu sentir O Espírito Santo de Deus Falar comigo E saber que Ele Que Ele está me ouvindo É eu terminar Aquele momento de oração E o meu coração Continuar ansiando Por aquele momento De orar Por aquele momento De entender Que a minha oração Foi ouvida De sentir o conforto Que eu sinto Quando eu oro De saber que a minha petição Ela está sendo Ouvida por Deus Então como pessoa Como indivíduo Eu coloco aqui Nessa manhã Dessa maneira A diferença Que é o que eu sinto Não o que eu vejo É o sentimento No momento da oração O pessoal até na internet Meteu mais uma Mas isso aqui Vai dar um debate Embora Vai embora Se a gente ficar nisso E meditação É a mesma coisa E meditação Já vai para o outro canto Já A gente vai para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Vamos falar um pouco Sobre a oração coletiva individual O local geográfico muda A oração é forte Quando é no monte Ou em Israel E aqui não Vamos falar um pouco Sobre essas Místicas Que existem Importantes da oração A gente vai para o rápido break Não sai daí A gente volta já já